Você já deve ter ouvido falar de histórias do tempo antigo, dos seus avós, dos seus bisavós, de quanto tempo se levava às vezes para viajar no interior do estado, para as capitais, e levava-se dias para fazer isso, percorrendo esses trajetos inicialmente de carroça, de trem a cavalo. Imagine quanto tempo uma mensagem, uma informação, uma notícia levava para cruzar os oceanos de navio. Essa era a vida que a gente vivia no passado, em que a gente tinha tudo acontecendo na nossa aldeia, no nosso local, e nós tínhamos então uma linearidade. A gente sabia como as coisas iam acontecer. Então os nossos bisavós viviam de uma maneira, os nossos avós sabiam como eles iam viver de acordo com a vida que os nossos bisavós tiveram, os nossos pais já começaram a viver também, porque sabiam que o mundo mais ou menos era daquele jeito e que não ia haver muita mudança. Só que nós estamos numa era totalmente diferente. E o que mudou? Nós deixamos de ser pessoas, deixamos de ter negócios locais para termos negócios e termos pessoas globais. Qual é a diferença? Hoje o mundo está na palma da nossa mão. O mundo ficou pequeno. Todo mundo é nosso vizinho. E com isso, nós também passamos de um pensamento, de um crescimento linear, para um crescimento hoje chamado exponencial. Qual é a grande diferença? A diferença é quando eu penso em algo linear, é um passo depois do outro. Então a gente consegue prever o que vai acontecer ali da frente. Se eu tenho um passo, a cada passo eu ando um metro, eu sei que depois de 30 passos eu vou ter andado 30 metros. Isso é um crescimento linear. Uma empresa tem o seu orçamento, as suas metas planejadinhas, e sabe qual vai ser o seu crescimento dentro de um período. Agora, novas empresas, as chamadas startups, empresas do século XXI, elas têm um crescimento exponencial. O que é um crescimento exponencial? É aquele em que eu vou dobrando, duplicando, vou crescendo exponencialmente. Então eu não dou um passo depois do outro. Nós vamos ter passos ali que parecem lentos, parece que a coisa está no mesmo ritmo de sempre. E isso às vezes confunde as pessoas, até que a gente começa a pular então do 2 para o 4, do 4 para o 8, do 8 para o 16, para o 32 e assim por diante. E aí aqueles 30 passos viraram quase um bilhão e pouco de passos. Isso dá mais ou menos uma correspondência como se eu fosse fazer quase 26 vezes a volta na Terra, com os mesmos 30 passos que antes eu andava a 30 metros. E o mundo hoje é isso. Hoje eu estou aqui gravando num hotel. Antigamente para me hospedar num hotel eu tinha que ligar, eu tinha que conseguir uma reserva, era caro, não tinha leitos de hotéis disponíveis para todo mundo em grandes eventos, em cidades pequenas, por exemplo. E hoje em dia o que acontece? A Maria resolve se hospedar em São Paulo e ela vai na internet e acaba conseguindo ficar na casa do João. O João ganha um dinheiro com isso. E a Maria é muito bem atendida, é um serviço diferenciado, ela não precisa ficar correndo atrás de vagas nos hotéis, isso é bem mais barato. E aí, da mesma maneira, o João quando vai para Nova York e se hospeda lá na casa do João, quem sabe, né? Esse mesmo João, quando vai para a Suécia, para algum outro lugar, vai se hospedar na casa do Mark e assim por diante. Então aquilo que era escasso, que era caro, se torna algo democratizado, porque tem bastante e com isso o que acontece? Desmonetiza, desmonetariza, vai ficando mais barato. E isso vai ficando mais acessível a todo mundo. Isso é o mundo de hoje. As coisas vão ficando mais acessíveis, mais baratas e aquelas pessoas que antigamente não tinham acesso à informação, por exemplo, que só estava na mão de grandes empresas, de pessoas poderosas, hoje todos têm acesso à informação. Então qualquer um de nós, em qualquer lugar do mundo, pode criar um grande negócio, pode criar algo que impacte a vida das pessoas. Esse é o mundo que cresce de uma maneira exponencial. Então é importante que você olhe para os problemas que estão à sua volta, para os problemas das outras pessoas e busque maneiras de resolver esses problemas, boas ideias que podem se tornar grandes negócios. Nesse crescimento exponencial, é muito fácil que você, na sua aldeia, hoje, que não é mais local, lembra disso, possa atingir o mundo de uma maneira global e extremamente impactante. Perceba na inovação, não o inimigo, mas sim grandes oportunidades. A maneira diferente de hospedar as pessoas é um negócio que chama Airbnb. Então são vagas nas casas das pessoas que elas disponibilizam através da internet. E o que isso gerou? Qual o impacto disso? Isso gerou nos hotéis a necessidade deles mudarem também a sua maneira de fazer negócios. Então hoje a gente tem os hotéis oferecendo diárias mais em conta, hotéis se reinventando, oferecendo novos serviços para então conseguir conquistar os seus clientes. Então esse crescimento exponencial, ele ajuda todo mundo a repensar, a rever o seu negócio. A grande vantagem é o consumidor, é o cliente final, que vai ter mais qualidade no que quer que ele esteja procurando e com mais facilidade, mais acesso e com menor custo. Quando eu uso esses grandes exemplos, eu não quero dizer que eles estão muito longe da nossa realidade. Eu, por exemplo, como médico, eu ando me sentindo muito inquieto, pensando, faz sentido as pessoas ficarem horas aguardando numa fila de espera, terem dificuldade para marcar uma consulta. Se eu conseguir resolver isso através de um aplicativo de telemedicina, eu vou estar melhorando muito a vida das pessoas. Então eu não preciso, às vezes, pensar numa mega ideia, num grande negócio para impactar as pessoas. Às vezes, pequenos detalhes, pequenos problemas do dia a dia que eu posso estar ajudando a resolver. Isso já faz toda a diferença.